Olá meus amores, como é que vocês estão? Eu estou super bem, graças ao nosso bom Deus Espero que esteja todo mundo bem, abençoado, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um requeijão muito delicioso, muito gostoso O mesmo sabor daquele compradinho, caríssimo, quase 10 reais um potinho daquele Às vezes ainda é mais caro ainda, dependendo da marca E hoje a gente vai usar só 3 ingredientes para fazer nosso requeijão Vamos precisar de 1 litro de leite e vamos colocar no fogo para ferver O leite tem que ser integrado, viu gente? E a gente vai esperar ferver esse nosso leitinho Quando ferver eu mostro a vocês o que é que a gente faz mais Vou deixar ferver aqui um pouquinho A gente tem que deixar o leite ferver até subir Ele subir, você apaga o fogo e adiciona 4 colheres de vinagre Vamos até pegar aqui esse papo Ui, que medo O leite é assim, gente, não pode se descuidar por nada Já vai subir, ó, tá fervendo que vai subir um pouquinho Não vou deixar ele subir muito Fervendo bastante Ele cria uma natinha, né gente? Vocês sabem como é Dá uma forcinha aqui a ele Pronto, aqui ó, já vou adicionar o vinagre E imediatamente ele já coalha esse leite Imediatamente Vou tirar aqui do canto que tá quente Ui, tá quentão mesmo Vou arrastar pra cá Olha isso, gente, já coalhou todo Só vou deixar esfriar um pouquinho Em 5 minutinhos Pra poder eu poder mexer nessa panela, né? Que eu tirei de fogo agora Então daqui a pouco eu mostro a vocês como vou fazer Gente, esfriou já um pouco Já posso mexer com ele Eu aconselho vocês a usar um paninho limpo Porque na peneira Pode passar na peneira? Pode Mas vai escapar muito pedacinho miúdo Que a gente poderia aproveitar no paninho Então eu vou passar o meu no paninho Você vai devagarinho mesmo Só pra coar esse negócio aqui Com cuidado pro pano não se soltar, é claro, né? Você vai lá com a colher Dá uma batidinha pra ser mais rápido Tá vendo como é facinho? Dá uma espremida pra tirar o soro, né? Desse leite Aqui, gente, já dá pra fazer até um queijo Outra vez eu vou ensinar vocês a fazer um queijo Caseiro, supim, pô de bom Olha, eu já vou peneirando E já vou colocando no liquidificador Tudo que eu peneirar aqui Eu vou colocar no liquidificador Porque a gente vai bater essa misturinha E lá vamos nós de novo Coar mais um pouquinho A terceira vez que eu vou coar Vou espremer o restante O céu tá tremendo É fome? Eu comi fome Eu já passei Eu espremi todo o líquido dele E a gente vai botar tudo no liquidificador Pra bater agora Olha, gente Aproveitamos toda essa gordurinha do leite Nossa coalhadinha, né? E fica somente na panela O toro Olha isso Muito melhor você passar no paninho Do que na peneira Que você vai estragar Ficou somente o toro A gente separa isso aqui E pra colocar nessa misturinha A gente vai usar só duas colheres de manteiga Ou margarina Que eu uso Margarina que é bem mais em conta Duas colheres Uma pitadinha de sal Sal é a gosto Você é quem diz Quanto de sal que o seu requeijão vai ter, né? Então vou colocar uma pitadinha E vou adicionar 100 ml de leite O leite líquido Você separa Ou você acrescenta aí Mais 100 ml E vamos bater Bater essa misturinha Até ficar Bem cremoso Olha, já Aqui Já bati bem A nossa misturinha O ponto Quem vai dizer é você Se você quiser ele bem mais cremoso Você coloca 50 ml de leite Se você quiser ele mais pastosinho Só o cremezinho Você coloca Mais de 100 Ou 100 ml Esse creme aqui Ainda vai na geladeira Por uma hora No congelador Então ele vai Criar uma consistência Bem maior A mesma consistência Daquele que a gente compra Mas ficou muito Muito cremoso E o cheiro Tá muito gostoso Gente Dá vontade de comer todinha assim Sentar e comer com bolacha Mas eu vou comer Num negócio desse aqui Misericórdia, Jesus Olha Ela Aqui ainda vai na geladeira E eu vou colocar No congelador Por uma hora E vou mostrar A consistência Logo antes de colocar Pra vocês verem A diferença Olha a consistência Desse creminho Fica uma delícia Vou colocar no congelador E depois eu mostro A vocês o resultado Gente Olha o resultado Do nosso requeijão Me diz Uma coisa dessa Tem capacidade De não ser gostoso Olha isso Duvido Se você achar Um negócio desse ruim Uma hora depois No congelador Olha isso A cremosidade Desse negócio Olha isso E o cheiro É pura nata Gente Eu tenho certeza Que mamãe vai querer ver Uma coisa dessa E vai aprender Nossa Meu Deus do céu Eu quero provar Ficou muito melhor Do que aquele gosto De requeijão Tem um gosto Maravilhoso De requeijão E nata Vocês já comeram nata Se você não gosta De nata O problema é seu Mas esse negócio Aqui está muito gostoso Eu não vejo A do meu Vai chegar E assistir esse negócio Viu E ver esse negócio Aqui em casa Vai querer comer Todinho com pão Gente Ficou muito gostoso Espero que vocês Tenham gostado Da nossa receitinha E se inscrevam Aí no canal Deixa um joinha Para me ajudar Quando assistir E aqui eu deixo Meu beijinho de luz E tchau, tchau